Oi, gente! Tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal. Eu acho que esse cenário aqui já virou oficial, né, aqui do canal. Pra quem não sabe, eu tenho uma loja e a maioria dos vídeos eu gravo aqui dentro, porque é o horário que eu estou na loja. Então, se você não segue a loja, já vou deixar aqui embaixo o arroba, que é arroba Camila Capelinha Underline Loja. Vai lá seguir. Mas o vídeo de hoje não é sobre isso, né? Vocês já viram aí no título. Eu espero que vocês gostem muito desse assunto. Já fiz alguns vídeos aqui no canal sobre. Posso deixar aqui embaixo, nos comentários, na descrição do vídeo, o link dos dois últimos aniversários da Paulinha, que fui eu que organizei e fiz. Se vocês gostarem, podem ir lá acompanhar. Deixa muito joinha no vídeo se você gostar. Se inscreve no canal se você é novo por aqui. E vamos lá ver esse vídeo. Bom, gente, mais um ano estou aqui, toda feliz da vida, que vou montar, decorar, organizar o aniversário da Paulinha. Esse ano, ela faz cinco anos e ela escolheu o tema de unicórnio. Na verdade, assim, ela ficou bastante confusa com os temas que ela está, assim, no momento, né? As coisas que ela anda gostando muito. Mas, no final, ela acabou escolhendo do unicórnio. Ela falou que é uma coisa que ela gosta e eu percebo que ela gosta mesmo. Então, foi o tema escolhido da festinha. Eu vou mostrar pra vocês algumas ideias que eu peguei na internet. Vou falar um pouquinho sobre elas. E lembrando que, se caso você quiser participar do aniversário da Paulinha e entrar como o parceiro, né, dessa festa, eu vou deixar aqui embaixo um link, vai ser a primeira coisa da descrição do vídeo, que é um WhatsApp que vocês vão conseguir conversar comigo pra falar sobre isso. E, se caso vocês quiserem entrar com alguma ajuda, como parceria, se você tiver uma empresa, né, ou se você fizer lembrancinhas, alguma coisa assim, a gente vai conversando. E só me chama lá que a gente conversa, tá bom? Ano passado, a gente teve bastante gente que entrou na parceria do aniversário. A Paulinha fica muito feliz com cada coisinha que vocês mandam. Então, vamos contar com vocês também. Bom, gente, eu tô aqui na frente do computador, que eu até deixei separado algumas imagens do que eu estou pensando. Quando eu vou organizar e fazer a decoração de um aniversário, eu sempre procuro pelo Pinterest, que é aquele site ou aplicativo, né, que tem muitas ideias tops. Tudo bem dizer na minha vida, eu pesquiso lá. Desde looks, penteados da Paulinha, é sempre lá, porque tem muita ideia legal. E você consegue salvar pastas com o conteúdo e depois acessar. Então, no meu tem, assim, pastas de quando a Paulinha chegou, decoração de quarto, decoração de casa. Tem agora a pasta nova que eu abri, 5 anos da Paulinha. Então, tem tudo. Daí, a primeira coisa que eu vi foi esse convite. Eu vou até vir um pouquinho mais pra cá, que eu vou colocar ele aqui do lado pra vocês verem. Eu achei, assim, um convite muito lindinho, que eu achei lá. Ainda é de uma menina que ia fazer 5 anos, né, também. Então, é uma coisa, assim, que não é muito nenenzinha, muito, sabe? É uma coisinha, assim, bonita, delicada e que é no tema de unicórnio, né? Então, achei uma graça. Se caso eu não conseguir editar em cima dessa foto, eu vou ver certinho como que eu vou fazer. Ah, antes de continuar o conteúdo, deixa eu falar pra vocês. O aniversário da Paulinha é em maio, tá? Então, a gente vai viajar em abril. Em maio, eu vou chegar já, assim, ó, acelerada. Na verdade, eu vou chegar em abril ainda, né? Que eu não vou ficar o mês todo viajando. Mas eu vou ter pouco tempo pra planejar. Por isso que eu já tô vendo um pouco antes. Não vai ser uma coisa, assim, uma mega festa e eu não vou chamar a família toda. Vai ser igual desde quando ela chegou. Até porque quando ela chegou começou a pandemia. E pra mim, a gente ainda não tá liberado totalmente. Na minha cabeça, ainda a gente precisa... Até porque ela nem tomou vacina. Ela tem quatro anos, então nem tomou vacina. Então, eu ainda fico um pouco preocupada com essa questão da Covid e tudo mais. Então, vai ser, assim, os meus pais. Os pais do... A mãe do Vinícius, que é o meu esposo. Ele, os irmãos dele e meu irmão. Que eu só tenho um irmão. E os dois irmãos dele. E com mulher, filho e tudo mais. Então, assim, dá no máximo 14 pessoas. Não dá mais que isso. Então, não vai ser uma festança, né? Vai ser uma comemoração. Mas que eu gosto muito de fazer essa questão de decorar e de deixar tudo no tema. Eu acho lindo pra tirar as fotinhas e tudo mais. Vai ter vídeo de decoração e de tudo, como eu sempre faço. Então, esse daí, pensei que pudesse ser o convite. Achei muito bonitinho, delicado. E não foge muito do que é, né? Que é cinco anos, unicórnio e tudo mais. Daí, eu pensei nessa bexiga. Que eu vou pôr aqui do lado. Com a idade dela, né? Porque, assim, eu não vou comprar muitas coisas. Não vai dar tempo. Eu não vou ter tanto dinheiro, assim, pra gastar com toda a decoração. Então, esse daí tá muito prático. Por exemplo, compro só a bexiga. Que eu já vou ter que comprar pra colocar na decoração. Que vocês vão ver qual que eu pensei. E aí, eu faço com EVA. Ou com um papelão mais durinho. E depois colo o EVA por cima. Eu achei muito bonitinho. Daí, dá pra eu fazer do tamanho que eu quiser. E eu posso fazer ou o cinco ou a letra A. Que também ficaria legal. Mas eu achei bem bonito. Daí, nos docinhos, eu pensei nesses marshmallows. Que vocês estão vendo aí. Que eles... No caso, eu teria que comprar o saquinho. O marshmallow. O laço eu já tenho. Várias fitinhas. Então, ficaria legal. Fazer vários, assim. E depois espetar em algum... Isopor. Alguma coisa, sabe? Que aí, depois dá pra eu pensar. E também, gente. Uma outra dica legal. Muito importante. Eu acho que eu já falei aqui no canal. Sobre esse site. Mas eu vou falar de novo. Que é o Fazendo a Nossa Festa. É www. Vocês vão ver aqui também. Que eu peguei esse... Esse molde aí pra mim fazer. Que chama www.fazendoanossafesta.com.br Esse site é maravilhoso. Porque lá tem todos os temas de aniversário que você imaginar na vida. Nesse site, gente. Tem todos os temas que você imaginar na sua vida. Pra aniversário. E eles disponibilizam já o kit pronto. Só pra você imprimir. E tem algumas coisas que dá pra você editar também. Como, por exemplo, se for um convite. Alguma coisa que tenha lá. Você consegue salvar e editar. Entendeu? Então, é muito legal. Se você for fazer uma festa. E você for organizar. Dá uma pesquisada lá primeiro. Antes de sair comprando as coisas. Porque você vai achar coisas muito legais. Igual esse molde que eu baixei. Que é pra fazer um cone pra pôr em cima da mesa. Então, eu coloco uma balinha. Alguma coisa dentro. Monto ele. Imprimo num papel legal, né? Ou, se caso você não tiver impressora. Pede em alguma gráfica pra imprimir. Num papel... Acho que é Glossy 180. Tá até escrito aqui. Papel Glossy 180, folha 4. Você imprime no modelo de foto. E fica muito bom. Perfeito. E lá tem vários. Eu só baixei esse porque eu ia fazer um teste. Que eu não sei ainda se eu vou usar. Mas tem muita coisa. Daí você pode enfeitar. Colar umas pedrinhas. Nossa, se eu falar pra Paulinha me ajudar. A colar umas pedrinhas de strass. Ela já vai ficar doida. Ela vai amar. E aí, por último, eu achei essa imagem. Que seria de uma festa simples. Porém bonita. Eu achei, assim, uma graça. Linda mesmo. Não tem muitos detalhes. Assim, eu não colocaria essa mesa. Porque eu acho que eu nem tenho. E nem essa toalha. Mas eu tenho aquelas mesas redondinhas. Umas que as pessoas compram pra pôr de centro de mesa. Centro de sala. Sabe? Mas é umas mesas legais. Que dá pra usar. E também tem uma outra mesa. Que o Vinícius ganhou faz pouco tempo no carreto. Que tá na sala. Que é assim, branquinha em cima. Tem umas gavetas amarelas. E os pés dela é de... É tipo uma mesa retrô. Uma graça. Que também daria pra usar tranquilamente. Como a principal do bolo. Eu não vou fazer bolo fake. Se caso alguém fizer. E se disponibilizar. Ótimo. Mas por quê? Depois que eu falei que nunca mais ia decorar festa. Nunca mais ia fazer nada. Por conta de alguns ocorridos. Eu dei embora os meus bolos fakes. E aqueles isopores são muito caros. Então não vai rolar eu comprar de novo pra fazer. Então eu pensei até em colocar o bolo verdadeiro em cima da mesa. Mas vai depender de muitas coisas, né? Se vai tá calor, tudo mais. Se não vai derreter. Se ela vai ganhar algum bolo fake. Sei lá. A gente vai ver. Mas eu achei lindo. Porque são várias bexigas coloridinhas. Daí essa parte de trás. Onde tem o unicórnio. Eu consigo fazer. Eu sei fazer. Porque eu já fiz essas flores. Ficam lindas. É muito fácil. Dá pra fazer com cartolina. Papel cartão também. Eu acho que dá. Inclusive eu acho que eu tenho vídeo aqui no canal fazendo essas flores no aniversário de uma amiga minha. Mas é algo que eu consigo fazer. E vocês viram que em cima da mesa não tem muita coisa. É o bolo. Um lugarzinho ali com docinho. Uma letra. Que pode ser aquela que eu falei do balão. E do lado tem uma outra mesinha com uma sacolinha surpresa. Que no caso se eu for fazer serão poucas. Porque vai ter no máximo quatro crianças. Que é a Paulinha, a Angelina, o Otávio e o Abner. Quatro crianças. Então assim. São poucas coisas que vão precisar ser feitas. E não sei ainda ao certo quantas serão e tudo mais. Mas é isso. Daí fora essas coisas que eu mostrei pra vocês. Eu ainda separei aqui ó. Dentro dessa caixinha. Alguns tubetinhos. Na verdade esse daqui eu acho que não é tubete que chama. Esse daqui ó. Parece aquele tubo de ensaio que o pessoal usa. Ele já tem uma decoraçãozinha. E ele tinha um laço vermelho que eu tirei. Inclusive eu tinha até colocado isso daqui pra vender na loja. Mas eu peguei porque eu vou usar. Então tem vários ó. Daí ele só tá com esse detalhe branco. Eu pensei em colar essas flores aqui ó. De resina que veio junto com o investimento que eu fiz aqui na loja de adesivo de unha. Eu não sei se vocês viram. Então eu colo isso daqui com a cola quente aqui no cantinho. Coloco aqui dentro um... Como chama aquele chocolatinho? Igual o M&M. Mas tem várias marcas né? Coloridinho de bolinha. E aí vai ficar lindo gente. Maravilhoso. E fora isso ainda tem essa garrafinha. Que eu também tinha deixado decorada. Com uma estrelinha. Se caso eu achar que a estrela não faz sentido nenhum na festa. Eu tiro e coloco outra coisa. Não tem problema. Dessa garrafinha tem seis. Então eu acho que vai ficar legal. Vai ter bastante docinho. Bastante coisa. Pela quantidade de pessoas também. Eu acho que tá ótimo. Que não precisa mais que isso. E é isso. Essas foram as ideias que eu separei. No dia provavelmente vai ser um almoço. Ou churrasco. Alguma coisa assim. Mas a festinha com o bolinho e os doces. E eu queria também. Caso vocês tiverem ideias novas assim. Não muito reboscadas. Esqueci como é que fala. Não muito... Ah gente. É que nem eu disse. Eu quero algo simples. Mas que fique bonito. Que seja lembrado. Que ela goste. Então se vocês tiverem ideias legais. Me manda no Instagram. Ou no primeiro link que vai estar aqui embaixo. Como eu falei. E outra coisa. Eu também preciso ir atrás. Pra ver uma roupinha pra ela. Que eu não sei se eu vou colocar aquela de tulizinho colorido. Com arquinho de chifrinho. Lá igual a unicórnio. Como que vai ser. Mas até lá eu preciso resolver isso. Espero que vocês consigam me ajudar de alguma forma. Pra fazer esse aniversário. Muito bonitinho pra Paulinha. E é isso gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse tipo de conteúdo. Vou voltar aqui. Pra fazer mais vídeos sobre isso. Logo que a gente voltar de viagem. Com certeza. Se eu for fazer esses potinhos. E tudo mais. Eu vou fazer vídeo mostrando pra vocês. Toda a organização. Até chegar o dia da festa. E o vlog. E é isso gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa muito joinha aqui embaixo. Se inscreve no canal. Vai me seguir lá no Instagram. E é isso. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.